Ainda na minha infância, nos dias de chuvarada, minha avó contava histórias para entreter a gurizada. Não tinha reis, nem rainhas, nem princesas, nem luxo. Eram causos da nossa história, do nosso folclore gaúcho. Tinha a do boi tatá, que fazia arrepiar inteiro, mas também tinham as bonitas, como a do negrinho do pastoreiro. Minha avó também contava de histórias que ela se lembrava, dos tempos dela no CDG, que dançava na invernada. Meu avô também contava dos tempos dele no roteio. Juntos, eles dançavam, tatu com volta no meio, Guardo isso com carinho dentro do meu coração, para lembrar da minha história e da nossa tradição. Muito obrigada! 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 E aí